Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor da Expert Curso e nesse vídeo eu quero mostrar como você pode pegar bons componentes no SketchUp, bons blocos, bons elementos já prontos para você poder utilizar, ganhar tempo no SketchUp e mesmo assim dar uma qualidade legal para o seu trabalho, para o seu projeto com o que você estiver trabalhando. Então eu estou aqui com um arquivo de um quarto, vamos nesse exemplo pegar alguns componentes para deixar esse nosso quarto aqui mais completo, um pouco mais profissional. Vamos comigo para o vídeo. Estamos aqui então na tela do SketchUp e uma coisa que você pode reparar é que aqui na direita vai ter esta bandeja aqui que é a bandeja dos componentes, caso a sua bandeja não esteja habilitada. Você pode ver aqui na guia superior de janela, aqui em bandeja padrão, é só de passar o mouse e já aparece e veja se está marcado aqui, componentes. O meu já está, então já está mostrando aqui essa bandeja dos componentes, tá? O que eu fiz? Eu estou aqui em selecionar, eu cliquei aqui no modelo, em home e já está me mostrando aqui dois componentes que eu tenho neste meu quarto. Eu tenho aqui essa minha janela, né? Eu peguei um componente de uma janela e já coloquei aqui, tá? Esse é um componente de uma janela e também um componente aqui da porta, que é esta porta aqui, ó. Quando eu clico já até vem para eu inserir de novo, tá? Mas eu vou dar um ESC. Então todo componente que você pegar, ele já vai ficar marcado aqui. E tem um componente também que se eu quiser pegar, é aquele gerente, aquele boneco padrão do SketchUp que já vem, tá? Que você também consegue pegar e inserir o SketchUp e também conta como um componente. Mas vamos nesse nosso exemplo, então, quero te mostrar como você pode pegar bons componentes aqui, ó, direto do SketchUp, tá? A gente não precisa nem ir no site do 3D White House, você não sabe o 3D White House? Ele é uma biblioteca completa de blocos para SketchUp, tá? Então o próprio SketchUp já te fornece isso, já está escrito aqui, ó, 3D White House. A única coisa, você precisa estar conectado à internet, tá? Então, vamos supor que eu queira pegar aqui uma cama, né? Vamos colocar uma cama aqui nesse nosso quarto. Eu vou vir aqui nos componentes, vou digitar aqui, ó, cama. Eu vou clicar aqui ao lado, ó, em procurar. Rapidamente o SketchUp já vai começar, ó, procurar, né, um bloco para mim. Ele vai localizar blocos prontos, né, que várias pessoas podem disponibilizar no site do 3D White House. Aqui já aparece vários modelos de cama para você poder pegar e inserir aí no seu projeto, no seu trabalho, tá? E aqui é mais uma questão mesmo agora de você procurar. Pô, qual que está legal? Qual que vai se adequar aqui ao meu projeto, né? Eu quero uma cama de solteira aqui, eu quero uma cama de casal. E isso vai mais de procurar, né? Não vamos perder muito tempo com isso. Vamos nesse exemplo pegar, por exemplo, esta cama aqui. Vamos ver se atende. Ó, essa cama aqui, ó. Vou clicar. Já vai carregar rapidamente, ó. Vai me abrir esta janela aqui do 3D White House. Vai mostrar quem postou e vai mostrar aqui, ó. Já está escrito até meio errado aqui, mas tudo bem. A gente pode pegar esse bloco. Vou clicar aqui na parte de download. Vai perguntar se eu quero carregar isso diretamente no modelo do SketchUp. Sim, né, ó. Já vai carregar rapidamente e já vai aparecer aqui no meu mouse, ó. Esse meu componente, essa minha cama para eu me pegar. Aqui ficou até uma cama meio estranha, né? Uma cama, digamos, que está um colchão aqui no chão. Mas tudo bem, ó. Vou clicar. Dei um clique. Barra de espaço. Dei um clique fora. Já coloquei este componente. E aqui nos meus componentes, agora, ó. Já está aparecendo. Vou clicar aqui no modelo, ó. No modelo. Vamos ver se já vai estar aparecendo aqui. Aqui provavelmente... Aqui, ó. Já está aqui embaixo, ó. Já está aparecendo este componente aqui, né? Mostrando que é um componente aqui do SketchUp. Lembrando que quando abrir essa parte aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Guarda-roupa, né? Vamos buscar aqui um guarda-roupa. Vou procurar um guarda-roupa. Vai carregar aqui rapidamente. Vamos ver se a gente acha algum legal, né? Ó, por exemplo... Vamos pegar um guarda-roupa aqui um pouquinho. Por exemplo, este guarda-roupa aqui, ó. Vou clicar nele. Já vai carregar. Aqui pode ser que a sua conta não esteja logada, tá? Se aparecer alguma mensagem, você vai precisar fazer o login da sua conta do SketchUp aqui no site do 3D OriHouse. Mas quanto a isso, sem problemas, né? Vamos supor que eu queira esse aqui, ó. Peguei. Vou baixar diretamente no SketchUp, ó. Rapidamente, ó. Você vê que nem demora pra baixar nem nada. E já apareceu aqui esse meu componente. Eu vou clicar num ponto aleatório. Dei mais um clique. Barra de espaço. Dei um clique fora. Já está aparecendo este meu... Se eu clicar no modelo, ó. Vamos clicar aqui, ó. Já vai estar aparecendo aqui, ó. Este meu guarda-roupa como este meu outro componente. E agora é mais uma questão. É claro de eu organizar isso aqui, movimentar e colocar pra dentro aqui da minha planta. Colocar pra dentro deste meu trabalho, deste quarto aqui que estamos trabalhando. E vamos para uma outra maneira que você pode fazer também, né? Eu já mostrei aqui, né? Diretamente no SketchUp, né? Que nós podemos baixar por aqui. Vamos agora para o site aqui, ó. Estou no site do 3D OriHouse. Entrei aqui, ó. Joga no Google, ó. 3D OriHouse. Não tem erro. Você já vai cair exatamente nesse site. Faça o seu login da sua conta pra você conseguir utilizar. E aqui, ó. Já aparece até várias marcas, vários blocos pra você pegar, né? Vamos digitar alguma coisa aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma mesa, né? Vou colocar aqui, ó. Mesa. Tá faltando ali uma bancada, uma mesa de computador pra gente poder colocar. Tá? Agora é mais uma questão de procurar. O que que você pode fazer, ó? Aqui na direita tem aqui, ó. A relevância. Você pode clicar aqui, ó. Tem os mais populares, os que tem mais likes, né? Por autor. Você pode colocar ou nos mais populares, né? Que já vai aparecer, digamos assim, que os mais populares, os mais baixados, os mais utilizados. Ou você pode clicar aqui embaixo nos que tem like, né? Ou seja, o que as pessoas mais gostam, o que as pessoas mais utilizam. Então você já faz esse filtro aqui no site do 3D OriHouse. Eu poderia colocar ainda aqui, ó. Mesa de computador. Vamos ver. Mesa de computador. Ó. Vamos colocar, por exemplo, bancada. Vamos ver se aparece alguma outra coisa, né? Que nos interessa. Aqui é mais uma questão de procurar, tá? Bancada. Vai aparecer várias coisas. Você pode navegar pelo site. Mas vamos colocar aqui mesa mesmo. Vamos pegar alguma mesa aqui lá para o nosso quarto, tá? Aqui em produtos, eu coloquei os que tem mais likes. Vamos colocar aqui os mais populares. Ver se a gente acha alguma coisa legal. Quero mostrar o processo. Vamos supor que eu gostei desta mesa aqui, ó. Vou clicar nela. Cliquei nesse item aqui, ó. Vai aparecer para baixar, ó. Aqui, ó. Download, né? Vai aparecer até as versões do SketchUp que você quer baixar. Eu vou baixar, por exemplo, nesta versão aqui, nesta 2021. E já vai me mostrar aqui um arquivo. Vou clicar neste arquivo. Já fez o download. Mas a diferença, né? De pegar aqui do site, de pegar lá diretamente no SketchUp, é que vai abrir aqui um outro arquivo, né? Olha aqui como abriu. Abriu exatamente esse outro arquivo, né? Às vezes o autor deixa até algumas outras coisas, né? Algumas referências, ó. Quando eu dou um clique, já consigo ver, ó. Tudo isso aqui é esse meu elemento. O que eu recomendo que você faça quando você pegar, assim, direto do site, ó? Dá um clique aqui, ó. Ó, seleciona tudo, clica com o botão direito e vem sempre desassociando. Faz isso pelo menos umas três vezes. Ó, até você não conseguir fazer mais. Eu selecionei, botão direito aqui, ó. Desassociar. Faz isso e agora faz o quê? Seleciona tudo, botão direito e cria um único grupo. Você pode criar até já um componente. Eu criei um componente aqui na minha mesa. Ó, criei um componente neste arquivo aqui. Já está criado. Por quê? Agora vamos selecionar isso aqui. Vamos dar um Ctrl C. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo. E vamos dar um Ctrl V. Né, ó. Já apareceu, né? Ctrl C, o copiar. E o Ctrl V que eu acabei de dar é o colar. Dei mais um clique. Barra de espaço, dei um clique fora. Vamos ver agora aqui os nossos componentes o que está mostrando. Está mostrando certinho esta minha mesa aqui que eu estava procurando. Por que que nós fizemos isso? Desassociar e criar um componente lá? Porque poderia ser que tivesse vários componentes separados e aí ia bagunçar tudo aqui os seus componentes no arquivo principal do SketchUp, tá? Por isso aí vai mais uma dica importante. Vem nesse seu outro arquivo, ó. Nesse arquivo que nós estávamos aqui na mesa. Seleciona. Botão direito. Vai desassociando até não dar mais. Depois você cria um componente e pode voltar aqui para o arquivo principal. Então só para a gente fechar esse nosso vídeo, né? Claro, vamos só movimentar. Vou pegar aqui um Move. Vamos só organizar lá dentro do nosso quarto, né? Para não ficar essa bagunça aqui neste nosso arquivo. Finalizar o nosso vídeo aí com chave de ouro, tá? Então eu poderia pegar, colocar a minha mesa aqui, por exemplo, né? Achar o ponto. Ó, barra de espaço. Dei um clique fora. Posicionei ali a minha mesa. Poderia ficar um pouco mais para a esquerda. Eu poderia mexer na escala, tá? Depois eu vou fazer um vídeo. Provavelmente já deve ter aqui no canal um vídeo só ensinando a alterar, mexer na escala desses elementos. Vamos lá. Então aqui o meu guarda-roupa. Vou colocar ele nesta parede aqui. Eu teria que rotacionar. Vou pegar aqui o Rotacionar. Primeiro clique. Mais um clique, ó. Fiz aqui a minha rotação. Barra de espaço. Dei um clique fora. Agora eu poderia clicar, pegar aqui o mover. Cliquei neste meu ponto, neste meu pé direito aqui. Poderia colocar no ponto que eu quero. Barra de espaço. Dei um clique fora. Tá? E aqui a gente vai acertando o posicionamento dos nossos componentes, dos nossos blocos, como você preferir chamar aqui, né? No nosso projeto, na nossa planta. Poderia pegar a cama. Vou rotacionar também. Peguei aqui o Rotar. Transferidor azul. Dei um clique. Dei mais um clique. E dei mais um clique movimentando o meu mouse, né? Então aqui eu acerto como que eu quero. Tá legal? Peguei aqui o mover. Essa cama aqui é meio estranha, né? Mas tudo bem. Vou pegar neste pé aqui da minha cama. Vamos posicionar ela mais ou menos aqui, né? Não vai ficar tão certinha. Cliquei lá. Barra de espaço. Dei um clique fora. Ficou uma cama meio estranha, né? Digamos aqui que é uma cama aí de... Talvez universitária, né? Talvez universitária, né? Aquela pessoa que mora aí sozinha, não pensa muito aí na estética, mas tudo bem. Tá um colchão aqui no chão. Aqui basicamente finalizaríamos o nosso quarto com componentes bacanas, né? Eu poderia até vir aqui procurar uma outra cama. Vitor, não gostei dessa cama. Vem aqui, ó. Coloca a cama. Procura com mais calma uma outra cama. Busca um componente bacana pra inserir aí no seu projeto, no seu trabalho, que eu tenho certeza que você vai achar. O 3D Waterhouse tem uma grande variedade aí de componentes pra você poder utilizar. Combinado? Então já fica essa dica aí pra você ganhar tempo no SketchUp. Tá certo? Eu quero te fazer um convite também, se você tem interesse em aprender mais sobre SketchUp, eu vou estar deixando aqui na descrição o link do nosso curso completo de SketchUp, que vai desde o básico até o avançado, entre SketchUp, a parte de layout, impressão e detalhamento, e também a parte de renderização. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O link está aqui na descrição. Visite nosso site lá e conheça um pouquinho mais. Combinado? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu!